O que que eu vim aqui falar com vocês hoje? Eu vim fazer a resenha da Melissa Broadway. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, a caixa como sempre é preta e ela é a rosa prata. Rosa prata, com glitter. Vamos falar dela então. Que coisa mais linda, pessoal. E o cheiro, né? Vocês já sabem como é. Então, vamos lá para o principal, né, gente? Então, vamos falar do conforto. Ela é maravilhosa. Olha isso. Olha como ela é macia. Essa cor de rosa. Vocês não... Tipo assim, não dá pra entender o quão rosa essa Melissa é. Muito linda. Maravilhosa. E essa parte aqui cheia de glitter prata. Olha. Linda, 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 linda. Aqui vem o Mzinho dela. Como eu disse, ela é confortável. O meu número é 37, mas o meu pé é bem gordinho. Só que nessa Melissa, a 37 deu certo. Porque essas correias aqui, ó. Tá vendo? Não aperta. Elas dão até uma esticadinha aqui. Você regula. Tá vendo? Então, mesmo se o seu pé for gordinho, eu aconselho a pegar o mesmo número. Tá, gente? Porque ela veio numa forma grande. Veio sim. Veio numa forma grande. Depois eu mostro ela nos pés pra vocês verem. Ai, que cheirinho gostoso. Então, é isso. Ela é confortável. Ela tá numa forma grande, boa. Vai ser o seu número mesmo. E o preço dela... Nossa, quanto que era? Eu acho que era 120. Eu paguei 120. Na outra semana caiu pra 84. Meu Deus. 84 reais. E ela tá nesse valor agora. Ela tá... Se vocês forem procurar. Então, por isso que eu tô fazendo a resenha. Porque agora ela está na promoção. Então, gente. Corre pegar a sua. Muito linda, linda, linda. Eu já usei. Deixa eu pegar aqui o outro parzinho. Ai, meu Deus. Vocês me desculpem porque tá balançando tudo. Olha, gente. Que coisa mais linda. Não tem mais muito o que eu falar dela, gente. Vem outras cores também. Se eu não me engano, veio preta com... Com beijinho assim, bem clarinho. Veio também, é... Eu acho que preta aqui em cima. Eu acho que veio preta com dourada, se eu não me engano. Gente, procurem lá. Vê o que tá disponível. E corre comprar a sua. Porque tá muito linda. Linda. Eu sei que não é a melhor resenha ainda, por cima tá balançando, né, gente. Mas, olha. É isso, tá? Eu não queria deixar de mostrar pra vocês o quão bonita ela é. Ela é maravilhosa, olha. Que linda. E esse mizinho aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem pra ver como ela fica nos pés. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal